Você conhece esta coleção de livros de física chamada Curso de Física Básica do Moisés no Sensvig? Então, é sobre isso que eu vou falar neste vídeo porque você acha que ela seria adequada para alguém que está estudando para um vestibular, para um Enem? Então, por que eu resolvi gravar este vídeo? Porque para esclarecer um pouco essa questão porque até o nome pode ser um pouco direcionar mal o nome pode direcionar mal para o que o livro realmente traz porque está falando de curso de física básica É muito básico, né? Aí, em outros vídeos que eu gravei sobre esses livros aqui que na verdade essa coleção tem quatro livros só que eu não tenho o quarto por enquanto uma pessoa perguntou se essa coleção seria adequada para estudar para as provas do Enem Aí, antes que eu pudesse até responder uma coisa antes que eu visse, alguém já tinha respondido lá Ih, essa coleção é uma das mais indicadas no ensino de física, inclusive e tal Ou seja, não deixou nenhuma dúvida quanto ao uso daquela desta coleção para estudar para o Enem Mas aí que está a questão Essa coleção não é para nível de ensino médio Aqui está dizendo Curso de Física Básica E realmente ele começa explicando algumas coisas mais básicas Então, por exemplo, antes de começar a mecânica, a cinemática ele vem trazer para o que serve a Física Deixa eu mostrar aqui Relação entre Física e Outrociências Método Científico Que eu acho que é uma abordagem muito válida Só que para quem realmente quer estudar o assunto Está num curso superior E vai estudar Física Como um curso de graduação de Física Ou um curso de graduação em Engenharia Ou alguma outra área de Tecnologia Porque aqui a explicação está só no texto Está só na linguagem, no português Mas você passando aqui mais para frente Vou te mostrar no que isso se torna Por mais que ele introduza Exemplifique o conceito de derivada aqui Só o fato de ele colocar a derivada aqui Já mostra que não é para quem quer uma coisa mais superficial Quem está no nível mais básico ainda Então, se você pegar aqui Mais para frente Você vai encontrar vetores Álgebra com vetores Gradientes Então, realmente É um livro que ele não vai deixar a desejar Na profundidade das explicações Ele não vai deixar de explicar alguma coisa Porque é difícil de explicar Embora seja necessário que os alunos entendam Só que não é para o nível mais básico Que se pode imaginar De ensino médio Ou para quem vai prestar um vestibular comum Essa confusão precisa ser desmistificada Digamos assim Eu não sei quanta gente realmente tem uma confusão dessas Mas fiquei surpreso de ver A gente comentando isso na internet E isso até é uma lição sobre Não acreditar em o que pessoas aleatórias Totalmente anônimas dizem na internet Então, dito isso O que acontece? Para quem está nesse nível Que tem uma matemática de ensino médio excepcional Já saído do ensino médio Melhor dizendo Tem como encarar um livro desse? Realmente quer estudar física Não para passar no vestibular Mas para fazer um curso de engenharia Para um estudo mais sério Aí sim Eu recomendo esta coleção Tem esse volume de mecânica O segundo volume é de fluidos Oscilações, ondas e calor O terceiro é de eletromagnetismo O quarto que eu não tenho aqui É de física moderna Como eu falei aqui Eu não sei como explicar As coisas que ele traz De forma mais simples Então, isso para mim Significa que A didática dele é a melhor possível Para um assunto que é difícil naturalmente Então, para você que quer estudar No nível superior Embora o livro seja Curso de Física Básica Para você que quer estudar No curso de faculdade Aí pode ser uma boa opção E como sempre Vou deixar aqui na descrição Um link para você comprar Na Amazon Meu link de afiliado, inclusive Agora Para quem está no ensino médio Para quem está estudando Para uma prova de vestibular Pense bem Antes de pegar esse livro Principalmente se você nunca ouviu falar Porque você pode levar um susto Porque não foi feito Para quem está estudando Para vestibular Só se Só se Você for um aluno Muito avançado Se estiver no ensino médio ainda Mas for um aluno Muito dedicado E muito avançado E quiser por conta própria E por conta e risco Avançar no assunto Porque já vislumbra Mais na frente Que vai gostar do assunto Que vai estudar isso na faculdade Que já quer adiantar Aí sim você pode Se aventurar Em comprar E estudar Se debruçar Sobre essa Coleção aqui Porque Digamos assim Ela não é para quem quer Moleza Não é para Para os fracos Digamos assim Isso aqui É para quem quer estudar Física No nível sério Inclusive o próprio autor diz Que ele começou A escrever O autor não está mais Entre nós Recentemente Aconteceu isso Mas o próprio autor diz Que o livro Veio de uma frustração dele De não ver Tão Estão boas Para o ensino De física No nível Superior Então como sempre O recado está aqui Link na descrição E se você tiver Alguma sugestão De outros Vídeos De indicação De livro Deixe aqui nos comentários Também Tchau Tchau